O que é a produção de mente e coração? Ver o som é verdade giz, e eu mantenho-me à tona Bombas limpam-te o renis, como se fossem acetona Como se fossem diluente, nosso som é reagente Os teus ouvidos estão solvente, a reação é excelente O moço sente a química, poder de todos os elementos Com combustão interna, tira-te um braço e uma perna Não tenho outra opção, compreendo o meu dilema Se não és parte da solução, então és parte do problema Este é o manifesto, que eu defendo e protesto Contra a política externa, de os otários que eu detesto O Russo, Tony Blair, o Wells Blue e o Lucifer A engano, o Vaticano, que o Papa é uma mulher Mas venha, venha quem vier, venha quem quiser E que isto vai ser fodido, como um caldo sem colher Temos tropas incendido, prontas para a chamada Aparecemos de repente, como se fossemos anotados Governo Sombra 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 Com a chave a ver por descerem rabados Por um homem chamado BBFB e MPT E também os associados A tomar conta de vós e todos, vocês os enganados Com paráxias em todo lado. Na cobertura de mais um crime O brasileiro nunca existiu e o terrorismo não se extingue São situações reais, com os jornalistas à parede E os demais nem guarutos, ficam em graça morrer Cedo, que se tenham todos, onde ninguém sequer os acontrar Só me faltava agora políticos começarem a dilar Criam raízes, dores tudo mas adormecem Tenho cunhas de um segundo mão mas nem sequer isso merecem Política construtiva já estou farto de batalhar Condenar, traficar, onde nem sequer amar Não nasci para ver pessoas comerem isso umas às outras Mas na verdade o nosso mundo põe certas as pessoas moutrem Governo só Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Governo Sombra Canal e estupro gráfico, a terreno semeado culmina É Natal, é Natal, é Natal, não sofrem, morrem criancinhas Mísseis terra a terra colateram esses danos E conformados informamos que mandámos sem danos Mais uma bomba, é lógico que vai dar strono Rap, caçandeira, chancurros, rimas do lombo Regresce à burguesia e ao suborno Levo um portabela, quem até agora não fez a ponta do forno O prolo do manifesto, sublinhazinho Amança a bala e bate a chapa, aquilo domino é um escrutínio O povo saiu à rua e decidiu Mandar o poder instituir para a puta que os corriu É um sonoro engarrafado, coquetel exclusivo Conte o detonador que rebenta no teu ouvir O contínuo forte em frente e deixa que o avise Essas nossas palavras são como flautas, nativos em sentido Esta é mais uma bomba, terroristas da explosão Eu sou o cabo, faz a ligação com o avião No dia 11 de setembro, mandou-os todos ao chão Enquanto a América relaxada Eu marcava com uma faixa na campanha chamada Moscada Não há nada como causar impacto e ver a nossa canta Tempo de desculpa ao Islam, a qualquer guerra santa Ter na cabeça Trump e dinamite agarrado aos tomates Entrar no metro e rebentar, mandar-se tudo pelos ars Eu sou infiltrado e o fumo entro nisto comprimido Sou equalizado contra o estado do buído O perigo instalado, o dia está marcado Eu tenho gera na frente de combate Controle algo ao meu lado e tenho o som equalizado E o fumo comprimido Do dia ser sensato, já me daste por vacio Estás presto a ser fudido e retido neste som Mas que genocido o governo Sombra arrebentou O governo Sombra 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 O Пос Come on, play Hiroshima!